A gente encontrou Essas peças flus aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora Linda Lindo Bastante jeito aqui Quarenta reais Um tecido bem Assim Não, é aquele jeans bem grosso Um conjunto Cinco reais Pessoal Eu encontrei essas peças aqui Elas são muito lindas Cheio de logo Cinquenta e cinco reais É aqui Entrega a partir de quantas peças? De dez, amor Entrega a partir de dez peças É Mesmo valor Cinquenta e cinco reais Esse é biscolinho Muito lindo Dele ciganinha Esse aqui Esse aqui já é um croppedzinho Com esse calço Muito elegante E as cores estão lindas Perfeitas Perfeitas Essas peças Muito boas Muito boas E as cortes Puxam Puxam trinta reais Estão bem bonitos Várias Várias estampas Você vai entregar a parte de quantas peças? Entrega Entrega a partir de dez peças E aqui está o endereço Fornecedor Falar com o Damião Gente, eu vou mostrar pra vocês Esses vestidos aqui Eles custam quinta e cinco reais É E eles são muito lindos Aqui ele está com a saia de armação Mas a saia de armação não acompanha, né? Acompanha? Pronto Acompanha a saia de armação também Pequeninho Menor também é Vinte e cinco Mas olha Gente, é muito lindo, viu? Vocês precisam entrar em contato com esse fornecedor Porque As meninas de vocês Elas vão ficar lindas É aqui, ó Com a saia A saia de tulha Aqui por cima Esse, ó E também ficam de vinte e cinco reais O preço está ótimo Você tem aqui, ó Várias cores Várias estampas Cada cor linda Vocês vão gostar de ver Comprando essas peças Vocês não vão ter do fim reclamável Porque é muito bonito São peças bem feitas Assim Entrega a partir de cinco peças, né, moço? A partir de cinco peças Lindo, né? São vestidos temáticos Muito lindamente Olha aí, pessoal Encontrei essa saia aqui Muito bonita Essas aqui são de sacha Essas aqui debaixo Aí elas custam dezesseis reais E a megaline de dezoito Atacado E a megaline de dezoito Atacado E elas são muito bonitas E o tamanho bem Bom, né? Não é aquela saia curta Pra quem gosta de uma saia mais comprida Veste bem E o preço de varejo? Varejo fica vinte Varejo fica vinte Varejo fica vinte Vinte, o bengaline E a saia de dezoito E esse aqui é o endereço de contato Vou mostrar pra vocês agora Entra em contato aí Com as fornecedoras Né? Eu encontrei essas peças aqui também Muito bonitas Elegantes, né? Roupa longa Biscolinho Muito bom Peças bem feitas Né? Elas ficam de quarenta e oito reais Elas ficam de quarenta e oito reais As cores As cores que estão mesmo na moda agora Essas cores E aquelas lá de cima Aquelas peças mais curtas As cores O material são Biscolinho Né? Essas de cima fica de quanto? A partir de trinta reais A partir de trinta reais Vinha pra todo o Brasil Vinha pra todo o Brasil Faz correio também ou não? Faz correio também Viu? Discussões, correios A vendedora A fabricante Ela é muito simpática Entre em contato com elas E vocês vão fazer boas compras E esse estampado aqui também Que eu não tinha mostrado Ele é muito bonito Dona Rana Marca E aqui está o endereço pra contato É pessoal Vocês também podem estar Mandando seus pedidos Deseja ver alguma coisa Algum box Alguma peça Vocês podem estar deixando nos comentários Seu pedido E eu vou me empenhar Em procurar pra vocês Olha essas saias Plus Quarenta reais Quarenta reais Mistrado Contas Tá vendo? Quarenta reais R$30 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 R$26 R$30 R$30 R$35